Easy, Easy, EasyZip Como abrir arquivos JAR online Acesse azizip.com e navegue até o confessor correto. Clique em Selecionar o ficheiro JAR para abrir para abrir a escolha de ficheiros. Irá começar a extração do ficheiro e irá listar os conteúdos do ficheiro JAR assim que estiver completo. Clique no botão azul pré-visualizar para abrir diretamente no navegador. Esta opção está disponível apenas para alguns tipos de arquivos. Clique no ícone verde Salvar nos arquivos individuais para salvar no seu disco local. Espero que ajude. Clique no logo e assine. Significaria muito para nós.